Tá, ele se perdeu, achou que a Chrissy fosse parte desse jogo doente E eu acredito que ele ainda esteja jogando, ou seja Vai matar de novo Só se não o impedirmos A Chrissy ia querer que a gente ficasse quieto Enquanto a polícia sai por aí atrás de umas pistas inúteis Espalhando boatos, falando que ela era uma drogada Não, ela ia querer a gente lá fora Ia querer a gente fazendo alguma coisa, não é? Então vamos caçar esse doente Pela Chrissy Você teve alguma notícia do Eddie hoje? Eddie Manson Quando você falou com ele pela última vez? É, você viu? Tá, desculpe, comandante Eu acho que ele não tá no fliperão É, tenho certeza Riconha? Não, esse tal de Riconha tem sobrenome? Eu tô meio... Olha só, Doutor Divago VHS duplo é longo Porque é cheio de ação, romance e até um pouquinho de suspense Será que o meu namorado não vai vomitar seu levarense? Seu, seu namorado? É... Não, não Ele vai... Ele vai adorar Ah, é? Até mais! É, até a próxima! Queridinha Deus Gente, achei uma pista قد... Tchau Vamos lá E aí